E aí, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete 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 Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fudê na cama, não quer fudê no imposto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetante Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetante E aí, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na calma, não quer fuder no coxí Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro pro ser doido E vem no pé, passa bem que tá vindo outro pro ser doido E vem no pé, passa bem que tá vindo outro pro ser doido E ae, DJ Guida E ae, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo meme, hein cachorro E ae, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo meme, hein cachorro Hoje o putocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxete Se tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E ae, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo meme, hein cachorro Hoje o putocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Mete, 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 mete Ae, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo meme, hein cachorro Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxete E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu por ser doido E aí, Didi Guidaziota, vagabundo meme, cachorro Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucete E aí, Didi Guidaziota, vagabundo meme, cachorro Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho não é outro que eu prometo Mete, mete, é fuck you, fuck you Mete, 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 mete Ah, é mulher, eu tô boladão Você quer putar na cara? Não quer porque eu não consegui, tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto E tu não quer E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Hoje o putocinho nessa madruga promete 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 Mete, mete, é fuck you, fuck you Mete, 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 mete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer putar na cama? Não quer putar no coxinho? Se tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto E tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto E tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Met, 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 met Ae mulher, eu to boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxete Se tu não quer, passa bem que ta vindo outro bucete Eu tive uma foda lá que eu tinha crescido Que você tinha ensinado em pieces Que você tinha ensinado em pattão Quem não roube no perigo, você tinha ensinado o colunco E aí, você tem que dar certo o vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o pudocinho nessa madruga promete 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 Mete, mete, é f**k you, f**k you Mete, mete, é f**k you, f**k you Aqui que estamos juntos, aqui temos uma verdadeira Por isso que tivemos um rádio entre todos eles Bom, não tem nada, nem uma gente Agora, antes que tivemos um rádio de desas Desenvolvendo um rádio igual a gente Que o vendedor como não tem um rádio